Olá! Bem-vindo ao canal Nigel the Kokatoo and Family. Olá! Bem-vindos ao canal Nigel the Kokatoo and Family. Este é um canal onde poderás ter acesso a muitos vídeos diferentes. Os vídeos divertidos da nossa Nigel e de muitos outros animais e ainda muita música para descontraírem. Inscreve-te e ativa o sininho para não perderes nenhum vídeo. CIDADE NO BRASIL Música Abertura Amém. 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 Amém.